Estamos de volta, último bloco, reta final para o Enem. A gente conversa com a coordenadora pedagógica e professora de um curso pré-vestibular, Bárbara Tostes Machado, que está com dicas importantíssimas para você estudante que está aí nesse desafio, nesse Iron Man da educação. Bárbara, vamos logo para as perguntinhas, as dúvidas, porque a gente tem um bocado aqui. E a gente vai soltar a primeira da Maíra. Solta aí, por favor. O que devo fazer na semana entre os domingos de prova? Estudar ou descansar? E aí, Bárbara, o que fazer durante esse período que antecede os domingos, os mais importantes do ano para quem vai realizar o Enem? Descansa ou dá aquele gás danado? Mais uma vez, não temos receita de bolo. Vai tudo numa demanda. O importante é entender que na semana, entre um domingo e o outro, não dá para fazer milagre. Então, não adianta querer estudar o dia inteiro desesperadamente, achando que dessa forma você vai conseguir superar uma dificuldade. Ou, mais importante, quem tiver dificuldades no primeiro dia, não pode entrar na loucura de achar que estudando o dobro durante a semana, vai conseguir recuperar na prova do outro domingo. Então, o importante é, primeiro, perceber que equilíbrio, manter uma rotina de estudo, é importante para você não perder o ritmo, não perder o pique. O seu corpo precisa continuar a ficar alerta, sua mente precisa ficar alerta. Mas é importantíssimo descansar. Então, nessa semana, é importante que o aluno revise, né? Nós teremos no segundo domingo, prova de ciências da natureza e matemática. Então, é legal durante essa semana que ele revise alguns conteúdos que ele sinta maior dificuldade, então, para poder ficar mais seguro, então ele vai trabalhar a questão da segurança. E no caso da matemática, é legal que ele faça uma pequena bateria de exercícios todos os dias, para que essa questão da resistência consiga ser mantida. Mas não é fazer um número elevadíssimo de exercícios por dia, é uma coisa simples. Um treino de uma hora, uma hora e meia, para que ele possa ali manter o corpo em atividade, a mente em atividade e ir treinando cada vez mais para na hora que ele chegar na prova, ele se sentir capacitado. É mais ou menos quando a gente está fazendo ginástica, que a gente pega um peso, ele está difícil demais. À medida que você vai treinando, você se acostuma com aquele peso. Então, essa é uma semana importante, principalmente para a prova de matemática, para o aluno fazer esse treinamento, para o peso ficar agradável na hora da prova. Parecer mais leve. Parecer mais leve. E o descanso é muito importante. Essa é uma semana que é importante que o aluno se preocupe com as horas de sono, e com atividades que eu acho que é importante. Muitas vezes os alunos ficam preocupados em estudar, abrir o livro, fazer questões, mas nesse momento, você pode traçar algumas outras estratégias. Assistir documentários, nós temos bons documentários que valem a pena. É importante também, às vezes, procurar assuntos diversos que têm a ver com a matéria, mas procurar nos meios de comunicação, em revistas, jornais, mas que tenham uma outra linguagem, mas que possam ajudar. Então, vou dar um exemplo. Na prova de ciências da natureza, caem, às vezes, muitas doenças, epidemias. Então, às vezes, pegar uma perspectiva mais ampla, menos ligada somente à biologia, para ampliar a capacidade de interpretação, que é o grande segredo. Estão do conhecimento. Tá aí, temos mais dúvidas. Solta aí, por favor. Meu nome é Luan, sou estudante no terceiro ano, e gostaria de saber como posso controlar minha ansiedade no dia da prova. Bárbara, falamos muito sobre a ansiedade, né? Pré e agora durante a prova. Como controlar a ansiedade? Tem como, né? Tem. Respira, inspira e não pira. É. Não, você já praticamente respondeu. Se você está na hora da prova e você sentiu um certo descontrole, um desconforto proveniente de uma ansiedade muito exagerada, é importante que você, naquele momento, pare, vá ao banheiro, tome uma água. A água, o efeito da água, né? Ele é milagroso, né? Que é aquela coisa de parar, tomar água tranquilamente. E a história de para, respira, é o maior segredo, né? O controle da ansiedade em momentos pontuais, você tem duas coisas que funcionam muito bem. A água, né? Então, por exemplo, em crise de ansiedade, muitas vezes eu comentava você tomar um banho, alguma coisa que te relaxe, você não tem como tomar um banho na hora da prova. Olha, tem licença que eu vou ali no chuveiro, tomar uma chuveirada e volto já. Não tem jeito. Passou metade da prova. A gente tem que ir para a segunda linha de controle emocional na hora, que é muito importante, que é o controle da respiração. Então, é fazer uma respiração pausada, é entender porque um dos sintomas da ansiedade, você perde um pouco o controle sobre a respiração. Então, você respira muito curto, a respiração muito curta, muito afoita. Então, é aquele negócio, parar e respirar. Pelo menos dez vezes, calmamente, enchendo os pulmões, com tranquilidade, esvaziando os pulmões, concentrado na respiração. A respiração, ela é mágica. E pode parecer uma coisa pequena, mas ela é muito importante. Se você tiver levado um lanche, faça uma pausa para o lanche, mas não adianta nada você fazer uma pausa para o lanche, esbaforido. Então, é importante essa questão do controle da respiração, de sair em sala. Agora, uma dica importante, sair de sala para ir ao banheiro, para beber água, tem que ter limite. Muitos alunos pegam essa dica, levam a ferro e fogo, e saem duas, três, quatro vezes, e isso desconcentra o aluno. Ele não consegue ter o tempo necessário de concentração. Então, antes de pensar em sair qualquer coisa, tente controlar a sua respiração, pode te ajudar muito na hora. Agora, Bárbara, essa dica serve para o início da prova, antes da pessoa olhar, do aluno olhar a prova, parar, respirar, se concentrar, que realmente será que dá para começar mais tranquilo? Sim. Antes de ler a primeira pergunta, porque você começa a ficar ansioso já do início. A questão do horário para chegar por causa dos portões. Exato. Fato. E aí, você já chega naquele ritmo acelerado, você já chega tremendo. A mão já vai, né? Trêmula. Então, dá essa respirada antes de... Pegou a prova? Eu não quero nem olhar o que está nela. Vou respirar, vou me concentrar. Coisa muito rápida também, porque você não vai passar uma eternidade lá. Lógico. Meditando, né? Nem rezando e pedindo a todos os santos para baixarem em você naquele momento, porque não vai resolver. Então, assim, essa respiração antes, no início mesmo, ela é fundamental, né? Fundamental. Entre a entrada na escola e o início da prova, sempre vai haver um tempo. O último que entrou para fazer a prova, ele ainda vai ter um tempinho. E é importante que você não comece a prova de um jeito errado. Tem gente que já começa a prova. Tem que começar logo, porque senão não vai dar tempo. É. Não, é importante fazer toda uma preparação com tranquilidade. Se você tem uma fé, faça a sua oração, também é importante. Então, ali, vou me concentrar, ela tem a mesma função. Vou controlar a minha respiração. Vou tentar limpar a minha mente o máximo possível para eu ter uma energia boa ali, para eu poder estar bem concentrado e começar a prova. Então, essa preparação, vamos voltar à analogia, né? Da atividade física, é o alongamento. Né? Então, todo mundo tem ali aqueles minutinhos antes de começar a prova, que não é nenhuma escolha, né? Porque aí tem que todo mundo sentar, entrar, e aí, então, até dar o sinal para essa prova começar, use esse momento para fazer o seu alongamento mental. Então, você vai respirar bem, vai estar ali, é aquele momento de concentração, vai fazer sua oração no caso, para conseguir, a hora que começar a prova, começar com tranquilidade. Começar uma prova bem, é meio caminho andado. Show de bola, solta mais dúvida aí. Quero fazer direito, gostaria de saber quais são as matérias que pedem no Enem. Dona Bárbara, o que priorizar? Pergunta difícil, né? você tem que fazer uma divisão do seu tempo onde você não deixe de estudar nenhuma matéria. Esse é o grande erro. Então, o aluno que é das ciências exatas não estuda ciências humanas, o aluno que é das ciências humanas não quer saber estudar exatas. Esse é um erro muito, muito grave. Então, vamos primeiro equilibrar. Você pega o seu tempo, você vai dividir. Algo em torno entre 60% e 70% do seu tempo de estudo tem que ser dedicado às matérias que você tem maior dificuldade e as suas matérias de peso. o resto desse tempo que vai variar entre 40% e 30% do seu tempo você vai usá-los para estudar as outras matérias. Agora, é importante esse equilíbrio. Não adianta nada você gastar a maior parte do seu tempo 90% do seu tempo estudando só as matérias de peso e só as matérias que você tem dificuldade e tirar um tempo muito curto para as outras matérias onde você consegue fazer o seu diferencial. Então, é importante que o aluno saiba quais são as matérias de peso para o curso que ele escolheu e a partir daí fazer essa divisão do tempo. O que a gente sabe também é que as outras disciplinas elas, como você mesmo falou, elas são diferencial. Sim. Todo mundo está muito bem preparado. Sobretudo em cursos muito concorridos. Os alunos que vão prestar medicina, algumas engenharias, direito, eles precisam entender que o nível das notas é muito alto. Então, ele não tem como ter uma nota desequilibrada. Ele não consegue muito bem na matéria de peso e muito mal na matéria que não é de peso e conseguir aprovação dessa forma. Então, se você vai fazer um curso de alto rendimento que vai ter ali uma necessidade de uma pontuação muito alta, esse equilíbrio ele ainda é mais fundamental ainda. Essa é uma estratégia de sucesso. Última pergunta, última dúvida, solta aí. E aí, Bárbara, é realmente viável, é indicado o que a Fernanda perguntou? Bom, essa é uma questão muito delicada. Fazer uma prova como treineiro, o famoso treineiro, ela tem uma função importante que é aproximar o aluno da prova, ou seja, ele vai ganhar maturidade com aquela prova. Então, quando ele chega no final do terceiro ano, ele não está lidando com o desconhecido. Ele já sabe como que a prova funciona, quais são os desafios, então ele tem uma possibilidade maior de conquistar ali um sucesso. No entanto, o grande diferencial não é o aluno fazer ou não fazer a prova como um treineiro. A questão é como ele vai para essa prova. se esse aluno já vai alimentar essa ansiedade, alimentar essa pressão desde o primeiro ano, essa prova não vai ter uma função positiva. Então, ele vai fazer a prova, mas enquanto estudante ele não está amadurecendo, ele está enlouquecendo. Então, a questão não é fazer ou não fazer a prova. A fazer a prova pode sim ser um grande aliado, mas é o espírito que você vai fazer essa prova. Então, é importante, sobretudo, a escola e os pais estarem ao lado desses jovens, que são muito jovens, você imagina, uma pessoa que está no primeiro ano, ele está com 15 anos. Sim. Alguns com 14, 15, né? Você pega um jovem desse, você tem que dar uma estrutura para que ele compreenda que aquilo ali é uma experiência. Não é definitivo. Muita gente cobra desse menino com 15 anos uma produtividade como se ele já estivesse no terceiro ano. E isso, principalmente, os alunos que já têm bons rendimentos escolares, né? Que são os alunos tops. Eles sofrem muito porque o aluno, ele ainda não terminou o segundo grau, mas a escola e os pais já estão empurrando ele para o Enem e dizendo, você tem que ir bem. E fora isso, tem a cobrança do curso também que a gente vê muito hoje. Não vai do aluno. Às vezes o aluno diz, ah, meu pai, eu vou fazer o curso tal, a mãe e o pai se desesperam, meu Deus, porque o filho tem que fazer. Infelizmente, a gente ainda vê hoje muita essa cobrança da medicina, do direito das engenharias. Sim. Né? Então, assim, tem essa cobrança absurda na cabeça do aluno que é muito jovem ainda. Muito jovem para decidir o que ele vai querer fazer uma vida inteira e com uma dificuldade muito grande que eu chamo a atenção, inclusive, dos pais para que eles percebam o seguinte. Várias pesquisas, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai achar várias pesquisas dizendo sobre a mudança mercadológica que acontece hoje. Então, as profissões muito tradicionais, elas chamam a atenção a medicinas, engenharias, o direito e muitas vezes os pais, eles não têm muito essa visão, até pela condição de trabalho, ele está ali inserido no mercado, de que outras novas profissões estão vindo ali e que vão trazer futuros muito promissores para esses jovens e que às vezes o jovem, quando ele chega falando que ele vai fazer um curso muito diferente desses tradicionais, ele sofre resistência. total. E essa resistência, muitas vezes, ela não é real, porque muitas vezes é um curso que ele vai ter uma projeção mercadológica boa, mas por ser novo, por não ser tão tradicional, ele gera medo. Os pais têm medo de que seus filhos arriscarem ali, eles tenham sucesso. Mas é preciso que a gente tenha ousadia nessa hora, porque o mundo hoje, os vencedores nesse mundo muito louco, são aqueles que têm de alguma forma uma certa ousadia. Então, é importante pensar nessa ousadia e para finalizar essa pergunta que eu acho que também é interessante, é importante que a gente perceba que hoje um jovem, ele dificilmente vai parar de estudar ao longo de sua vida. Eu tenho trinta e poucos anos, eu tenho muitos amigos que estão indo para o segundo curso superior, que estão enfrentando o Enem, que me pedem dicas para fazer o Enem. Então, essa coisa dinâmica que nós vivemos hoje da necessidade de reciclagem sempre, vem mostrar para a gente que a escolha do curso ou treinar para o Enem é quase que o treinar para uma vida de estudo que está por vir. Total. Bárbara, antes da gente finalizar, você tocou num ponto muito interessante, a questão da internet. O uso do celular está muito presente. Então, vamos fechar com essa mensagem porque, às vezes, o aluno está se preparando e fala, não, eu estou usando o celular durante esse processo de preparação para o Enem para consultar, para pesquisar. Isso pode gerar um problema muito sério. É, o celular é o nosso grande desafio porque ele é uma realidade. Negar o celular também é dar murro em ponto de faca. A gente vê professores, às vezes, entrando em cabo de guerra com os alunos por conta do uso do celular e, infelizmente, o professor sai perdendo. Então, a gente não pode entrar nessa loucura. O que os alunos precisam compreender é o seguinte, o celular, ele rouba a sua concentração e isso é uma verdade. Nós estamos suscetíveis a isso, às vezes, você chega, você vai olhar uma mensagem numa rede social, na hora que você vê, você já está na outra rede social, você já não lembra nem o que você estava fazendo, você esquece de responder uma mensagem importante porque você se desviou e o aluno está suscetível a essa experiência. Então, a dica que eu dou é, primeiro, você não precisa negar o seu celular nem deixar de usá-lo, você precisa se educar, que é o que está faltando. Como é uma experiência nova que nós estamos tendo, falta ainda a percepção de que precisamos ser educados para usar o celular. Então, as dicas que eu dou são as seguintes, evitar usar o celular meia hora antes de dormir meia hora depois para você acordar. Você define ali a dependência que você tem em relação à tecnologia. Essa é uma questão importante, você volta a ter o controle. Não afeta absolutamente nada na sua vida, mas ela tem um efeito psicológico muito interessante ali. É a sensação de que você tem o controle, não é o seu celular que manda você, você manda nele. E quando você está estudando, eu gosto muito do sistema de recompensas, que eu acho que ele funciona muito bem. Então, é importante que você deixe o seu celular longe de você. Ele não pode estar ao alcance dos seus braços. Essa é uma questão importante. Deixar sempre o celular longe do alcance dos braços. E aí, você tem a recompensa. A cada hora de estudo, você ganha ali 10 minutos mexendo no seu celular. Dessa forma, você sacia a sua vontade, porque é natural e é inegável que a gente use ele até para pesquisar, para fazer algumas coisas. Mas você não depende disso. Porque o problema não é você estar estudando e pesquisar no seu celular a resposta de uma questão ou uma videoaula. O problema é que você não vai fazer só aquilo. Então, é importante que você crie momentos exatos para usar esse recurso. Dessa forma, com o sistema de recompensa, você se sente tendo controle e você não prejudica a sua capacidade de concentração, que é tão importante para uma prova de resistência como o Enem. Sensacional. Bárbara, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. a gente passaria realmente o dia conversando sobre o assunto. É interessantíssimo, eu acho que é importantíssimo nessa reta final. Foram dicas valiosíssimas e a gente pode finalizar dizendo que foco e leveza. Foco e leveza, exatamente. É isso, para encarar essa maratona, esse Iron Man aí da educação. Exato, e energia boa, entendendo que essa é uma parte que depois que passa, ela é uma parte gostosa da nossa vida, que a gente lembra com carinho. Obrigadão, adorei. Agradeço o convite. Enriqueceu demais o nosso programa, essas dicas, como eu falei, valiosíssimas. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho